É pessoal, o BombiCripto infelizmente está nesse momento abaixo das expectativas, isso porque eles fizeram algumas implementações que muitos esperavam que ia dar uma valorização na moeda, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro, e o primeiro link que estará na descrição é o da Binance. Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e usando o meu link para se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que eu utilizo que trabalha com uma API na Binance, tutorial completo aí. Então bora lá meus amigos, o BombiCripto, ele vinha passando por vários problemas recentemente, a gente viu aí servidor instável, vários erros rolando, e assim, quando é para elogiar a gente elogia, quando é para criticar a gente critica. Os desenvolvedores aos poucos estão corrigindo os problemas que o game apresenta, o que não são poucos, mas a gente vê assim, aparenta existir uma boa fé por parte dos desenvolvedores. Do meu ponto de vista, as implementações estão acontecendo um pouco devagar, mas ainda assim, eu não tiro o mérito dos caras, né, eles desenvolveram algo, não que seja inovador, mas algo assim que deu muito certo, a comunidade cripto abraçou o BombiCripto, mas o problema é que, eu havia reclamado disso aqui um tempo atrás, que é o seguinte, o servidor dos caras estava estável, né, chegou um período em que a gente acessava, só conseguia acessar uma ou duas vezes por dia, no máximo, ficava três, quatro horas fora, ah não, a gente vai arrumar, beleza, aos poucos foram consertando, consertando, consertando. E o que eu tinha dito é o seguinte, ó, se os caras pretendem ter três modos de jogo, e de repente tem até outras intenções pro game, mas se eles pretendem ter três modos de jogo, o jogo não tá nem tão estourado assim, né, ele tá, ele é bem popular, mas ainda poderia ser mais. Você não viu, por exemplo, um youtuber aí que tenha dois, três milhões de inscritos falando a respeito desse jogo, tá? Então o jogo, assim, não entrou pro mainstream, embora seja bem popular no nicho de criptomoedas, no nicho especificamente, e só foi liberado o modo do jogo. Então, assim, os desenvolvedores e o pessoal que faz manutenção, enfim, eles estão com dificuldade em manter o servidor estável com um modo de jogo. E o que eu falei, ó, quando lançar o segundo modo, então, o que os caras vão fazer, né? E se realmente o negócio se popularizar? E se mete o Felipe Neto aí, ó, tô aqui jogando bomba e cripto, ó, corujinhas, não sei o que, não sei o que. Cara, o negócio arrebenta. Isso é fato, tá? O jogo não tem uma capacidade pra ser mainstream, tá? Isso é fato. Não tem capacidade pra ser mainstream nesse momento. Só que até então, né, isso é um conjunto de coisas que gradativamente, os desenvolvedores, como eu disse, eles aparentam ter boa fé em relação a arrumar o jogo e tudo mais. Só que assim, o jogo, ele precisa de um fluxo constante de pessoas entrando pra que a gente tenha uma saúde na comunidade, no preço da moeda e tudo mais. Quando você pega projetos como, por exemplo, Avalanche, Ethereum, Cardano, Esses projetos permitem o desenvolvimento de games em sua plataforma, eles permitem desenvolvimento de aplicações das mais variadas, eles atraem investidores institucionais. Então, assim, é um conjunto de fatores e utilidades que levam as pessoas a participar da ideia, do conceito dessa moeda. Então, assim, embora o negócio de games tá meio em baixa, mas a moeda tem vários tipos de funcionalidade. Então, você vê moedas que têm extrema utilidade, né, redes que são fantásticas, no momento de queda, tá despencando, tá todo mundo despencando junto, daí você pega a BombCripto. Qual a utilidade do Bitcoin? A única utilidade é o game. É a única utilidade do Bitcoin, da moeda. Usar dentro do game. Você não tem outras aplicações que você possa usar. Você não tem algo que vai despertar o interesse de um investidor institucional. Ah, eu trabalho aqui no campo de agronomia e eu preciso de uma blockchain pra fazer o registro da minha produção. Bitcoin não vai ter utilidade nenhuma pra esse cara. Bitcoin só tem utilidade dentro do game. Então, assim, é comum que em um momento de baixa, as moedas que tenham relativamente uma utilidade menor, elas sofram mais com essa baixa. Isso é comum. Isso é esperado. Só que o que aconteceu é que eu mesmo imaginei que no momento em que fosse lançar um novo modo de jogo, nesse momento, vou até entrar aqui no BombCripto, nesse momento a gente veria uma valorização da moeda. E é o que aconteceu. O servidor estava até offline agora há pouco. Esse vídeo é que eu estou gravando umas 4, 5 horas antes de fazer a postagem. Então, eles implementaram um novo modo de jogo. O servidor ficou fora, obviamente. Muita gente acessando, muita gente querendo entender como que funciona e tudo mais. E, na verdade, pelo menos na hora que eu estou gravando esse vídeo, não está as mil maravilhas, ó. Está travadão aqui, eu acho que não vai conectar. Mas a grande questão, pessoal, ó. Eles lançaram um novo modo de jogo que eu nem vou poder mostrar aqui, provavelmente, eu acho que dando CTRL F5 e tudo mais, né. Ah, daqui a... Aí, ó. Dando CTRL F5, tentando mais umas 20 vezes aqui, vai entrar. E, para os próximos dias, talvez normalize. Só que o que acontece é que nem a implementação de um novo modo de jogo foi o suficiente para levantar o Bitcoin. Olha aqui na PancakeSwap, né. Olha o gráfico aqui das 24 horas, ó. Pelo contrário. Houve a implementação e despencou. Isso, provavelmente, é. A galera estava esperando lançar para derramar os tokens do mercado para novos assinantes do jogo entrarem. Então, olha aqui no semanal, ó. Ele até teve mais uma alta, pá, né. Mas, ainda assim, não... Cara, o mercado das criptos está em baixa. O mercado está em baixa. E o BombCripto, ele não vai seguir uma tendência totalmente oposta ao mercado. Os fundamentos a respeito do token Bitcoin não vão atender um mercado em tempos de baixa. Se a gente ver desde o início a gente tem uma queda de 23%, 24%. Mas que dentro do mercado das criptomoedas é algo comum. A da Cardano, que é uma moeda excepcional se for ver desde a alta histórica até agora 46% de queda. Mas o que acontece é que, do meu ponto de vista essa sistemática em relação ao Bitcoin infelizmente, é algo que está meio quebrado. Porque, assim, no momento em que você não vê muita gente entrando no Bitcoin tem vários jogos aí, cada vez vão sair mais jogos os jogos hardcore ainda não começaram a entrar então você não vai ter jogo até o momento não tem já rodando oficialmente a fase final de games hardcore estilo um Assassin's Creed precisa nem ser um jogo com uma mecânica tão complexa um jogo estilo CS, por exemplo que tem uns gráficos bem simples você não encontra ainda jogo hardcore talvez quando começar a ter esse tipo de jogo mais hardcore e tal o nicho de games que dão a possibilidade de ganhar dinheiro talvez eles venham, esse nicho venha a crescer e venha a entrar pro mainstream mas no contexto geral o que acontece? você completa os seus 15 personagens completa da maneira como você quer ah, tire aí uns 4, 5 raros pra um time de 15 bacana provavelmente a pessoa vai ficar só farmando no máximo ela vai abrir outras contas mas vai chegar um momento em que a pessoa vai olhar pra coisa toda e falar não, beleza pra quem estudou publicidade sabe existe a Matriz Swatch que é a a estrela que é um produto que tá no seu momento de auge tá no seu momento de fama tem a vaca leiteira que é aquela que sempre vai dar algum tipo de lucro tem o produto abacaxi que a empresa não sabe muito bem o que fazer com ele e tem a a interrogaçãozinha né mas muita gente vai entrar pro quadrante da vaca leiteira e vai ficar lá só mamando no jogo só que o problema é que quando a gente tiver muita gente só mamando no jogo pegando os bitcoin e derramando no mercado né mais gente vendendo menos gente comprando você vai ter uma desvalorização e isso uma hora corre o risco de quebrar eu penso que o bomb cripto ele é um jogo que vai ter uma fase de durabilidade ele vai ter um um período de vida e talvez ele esteja datado eu acho que a galera que for entrar agora ainda beleza em uns meses aí consegue recuperar dependendo dos personagens que tirar ainda consegue recuperar investimento tranquilo mas eu penso que bomb cripto tá datado pessoal eu não consigo ver de fato algo que vai fazer o jogo levantar e ó né eu realmente não consigo ver dessa maneira eu gostaria até que você colocasse aí nos comentários é o que você pensa que talvez faria de fato o jogo vingar o jogo ir pra frente o negócio é é um preço do bitcoin as 4 5 6 10 dólares o que que faria isso acontecer porque eu particularmente não enxergo eu confesso no nicho de games eu não sou eu não sou experiente tá eu tô é olhando esse mercado de games né e prestando atenção nele há uns 6 7 meses só tá no mercado cripto né ganhar dinheiro desde 2017 e conhecer criptomoedas pelo menos ter uma merrequinha assim desde 2013 mais ou menos né então dentro do mercado das criptos eu sou até experiente e tal mas dentro do nicho da é dos jogos blockchain eu tô aí há poucos meses né então de repente você que tem mais experiência coloca aí nos comentários fala o que que você acha que que pode acontecer mas eu não vejo eu não vou mais investir um centavo no bomb cripto nesse momento eu não vejo uma projeção de valorização um novo modo de jogo é eles corrigirem os bugs e o novo modo de jogo não foi suficiente pra fazer é que haja o interesse do mercado pelo menos não nesse momento tá bom então é isso pessoal muito obrigado por ter assistido e até mais o que é isso é isso Obrigado.